O Facebook continua a crescer, mas a um ritmo mais lento que no passado. Os responsáveis da maior rede social do mundo revelaram o relatório trimestral com os resultados financeiros. Os números mostram que até ao dia 31 de março estavam registados 1.440 milhões de utilizadores únicos mensais, contra 1.390 milhões a 31 de dezembro, o que se traduz num ganho total de 50 milhões de utilizadores. Nos primeiros três meses do ano, o Facebook contabilizou 3.500 milhões de dólares de receitas.